Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então durante a última aula nós mostramos a função entropia com dependência funcional em termos da temperatura e do volume destas duas grandezas termodinâmicas macroscópicas, a saber temperatura e volume, e então nós escrevemos entropia, entropia associada ao estado de configuração termodinâmica inicial, mais a capacidade térmica sob volume constante, multiplicada pelo logaritmo natural da temperatura T dividido pela temperatura inicial, mais R, constante universal dos gases ideais, multiplicado pelo logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Então, aqui nós admitimos durante a aula anterior que esse CV é uma constante, capacidade térmica sob volume constante é uma constante numérica, uma constante numérica, de modo que nós podemos escrever a expressão dessa forma. Muito bem, nós também escrevemos que essa expressão é válida, essa expressão é válida para N igual a 1 mol de gás do tipo ideal. Muito bem, então agora nós mostramos também durante a última aula que para N mols ou N moles, N moles de um gás, de um gás ideal, nós temos então a seguinte expressão, aqui está, entropia dependendo de N, onde N é o número de mols, com dependência funcional na temperatura e no volume, isso é N multiplicado pela entropia no estado de configuração termodinâmica inicial, mais N, capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural de temperatura dividido por temperatura inicial, mais Nr, aqui, Nr logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Muito bem, e assim nós podemos escrever a entropia com subíndice N como N entropia dependendo de temperatura e volume. Muito bem, então essa expressão é válida para N mols de um gás ideal. Pois bem, agora, vamos escrever, vamos tentar reescrever essa expressão para nós encontrarmos um termo geral de constante associada às variáveis termodinâmicas macroscópicas em sua configuração termodinâmica inicial, em um ponto de configuração termodinâmica inicial. Como desenvolver? Então, agora, vamos, aqui, vamos escrever, assim, essa expressão S, dependendo de T e V, pode aqui estar expressa como entropia inicial, mais C, capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural, que pode ser reescrito como logaritmo natural de temperatura multiplicado por temperatura elevado a menos 1, assim, mais R, similarmente logaritmo natural de volume multiplicado pelo volume inicial elevado a menos 1. Certo, com base nas propriedades, por quanto admitamos ou por quanto consideremos as propriedades da função exponencial, da função logarítmica, do logaritmo natural, cuja base de logaritmo é o número de Euler, o número irracional de Euler, o número de Nepper. Então, aqui, nós temos, podemos reescrever da seguinte forma, S, precisamos de espaço agora, entropia, dependendo da temperatura e do volume, é igual a entropia no estado de configuração termodinâmica inicial mais capacidade térmica sob volume constante, aqui, logaritmo natural de temperatura mais logaritmo natural de temperatura inicial elevado a expoente menos 1, mais, mais R logaritmo natural de volume mais logaritmo natural de volume inicial elevado a expoente menos 1. Muito bem. Então, agora, vamos reescrever essa expressão. Aqui, precisamos de mais espaço. Então, agora, nós temos entropia com dependência funcional na temperatura e no volume, entropia associada ao ponto de configuração termodinâmica inicial mais capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural de T menos, aqui, menos logaritmo natural da temperatura inicial, usufruindo de propriedades associadas ao logaritmo, a função logarítmica, mais R logaritmo natural de volume mais, menos logaritmo natural de volume inicial, pois esse expoente menos 1 pode passar multiplicando o logaritmo. Então, essa entropia, dependendo da temperatura e do volume, é igual à entropia no estado de configuração termodinâmica inicial mais capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural da temperatura menos capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo logaritmo natural da temperatura inicial, mais R logaritmo natural de volume, menos R logaritmo natural de volume inicial. Então, podemos reorganizar essa expressão. Então, assim, entropia, dependendo da temperatura e do volume, entropia no estado de configuração termodinâmica inicial, menos capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de temperatura inicial, menos R logaritmo natural de volume inicial, mais R logaritmo natural aplicado ao volume. Então, nós podemos definir aqui uma constante, vamos definir uma constante numérica, aqui vamos definir como K, não sei qual seria essa constante numérica, CPE, por exemplo, e vamos defini-la como entropia no estado de configuração termodinâmica inicial, menos capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de temperatura inicial, menos R logaritmo natural de volume inicial. Vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.